Galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da quinzena de março, a primeira quinzena de março em relação a vendas. E aí temos aí uma surpresa que é a Fiat Strada que ultrapassou o Chevrolet Onix e assumiu a liderança. Ninguém sabe se durante o mês de março vai continuar com isso, com essa liderança, mas já é um ponto muito positivo aí para a Fiat e principalmente para a Fiat Strada. Antes de comentar todas as vendas, principalmente dos principais carros aqui, tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de bater 12 mil inscritos até o final deste mês e para chegar nessa marca galera, conto muito com a sua ajuda deixando o like e se inscrevendo no canal. Enfim, vamos comentar sem mais delongas, lembrando que eu estou pegando a notícia da moto1.com, link na descrição aqui para vocês. O Hyundai Creta foi o SUV mais vendido, surpreendendo também a todos, superando o Jeep Renegade por somente 5 unidades. Então, obviamente o segundo foi o Jeep Renegade, o T-Cross ficou um pouquinho atrás nessa quinzena agora. A Fiat continua sendo destaque entre as montadoras do mercado brasileiro neste primeiro semestre, trimestre, perdão. Notadamente com o desempenho também da estrada, com 5.490 emplacamentos, aproximadamente 700 a mais do que a primeira quinzena de fevereiro, a picape encerrou os primeiros 15 dias de março no topo da tabela e por muito pouco também o Mobi, que vendeu 3.757 e não garantiu presença no pódio. Então, a Fiat aí vendendo muito, muito bem aqui no Brasil. O Hyundai HB20 vendeu 3.781, um pouquinho a mais do que o Mobi, estava atrás até o dia 14 e o dia 15 acabou vendendo mais do que o Mobi e ultrapassando. Líder geral no país, o Chevrolet Onix, que vendeu 4.858 unidades, diferente aí, 5.490 da estrada, do Onix 4.858. Desta vez foi o segundo colocado, algo que ainda pode mudar com o anúncio da paralisação de produção do modelo por três semanas por falta de peças. Outro que poderá ser afetado com a decisão é o Onix Plus, com 3.773 unidades, foi o quinto mantendo-se com um único sedã entre os dez primeiros. Mesmo assim, o Onix Plus por vender esses 3.000 é muita coisa, justamente porque os sedãs geralmente vendem bem menos do que os hatches. Além da estrada e do Mobi, a Fiat ainda emplacou a Toro, que vendeu 3.213 unidades e ficou em sexto colocado. Algo surpreendente para o modelo às vésperas da reestilização, o carro daqui a pouco vai reestilizar e mesmo assim está vendendo bem. E o Argo, que vendeu 3.010 unidades, está aí na sétima posição, com 2.900 unidades, apesar de apenas 5 a mais que o Jeep Renegade, que vendeu 2.895 unidades. E do que o Volkswagen Gol, que vendeu a mesma quantidade, 2.895 unidades, empatou, nunca tinha visto isso. O Hyundai Creta foi o SUV crossover preferido neste período. A briga pela liderança no segmento segue indefinida até o fim do mês, já que o Chevrolet Tracker, que vendeu 2.756 unidades e está na décima primeira posição, e o T-Cross, que vendeu pouco, pelo menos eu fiquei surpreso, com 2.691 unidades e ficou na décima terceira posição, se mantém muito próximo. Então, isso pode mudar bastante. O Fiat Uno, que vendeu 2.748 unidades, segue firme para ter o melhor resultado mensal em vários anos. Então, o Uno, do nada, conseguiu crescer bastante em vendas. Outro modelo próximo de reestilização é o Jeep Compass, que vendeu 2.447 unidades, caiu para 14º lugar. E já enxerga o Volkswagen Nivus, que vendeu 2.106 unidades na briga pela posição. Mas isso aí pode até, o Nivus pode chegar a passar, mas isso não vai durar muito tempo. Quando chegar a reestilização do Compass, obviamente, ele vai passar. O Toyota Corolla, que vendeu 1.952 unidades, foi o 17º. E será interessante acompanhar o desempenho do Sedan Médio nas próximas semanas, com a chegada do Corolla Cross às concessionárias. Então, eu digo para vocês que o Corolla vai meio que morrer depois que o Corolla Cross foi lançado, mas a gente vai ficar no aguardo. Isso não é algo que eu fico feliz de contar, eu sou fãzão do Corolla. A questão é que os SUVs estão dominando tudo. Enfim, o único Renault no top 20 é o Quid, que vendeu até pouco pelo preço do carro. Vendeu 1.829 unidades, emplacou praticamente a metade do seu rival Mobi. E ficou atrás até do Honda, a WRV, que vendeu 1.889 unidades. Da 21ª à 25ª posição, o Renault Duster, que vendeu 1.207 unidades, com um intruso nessa disputa da Volkswagen. Com um Polo, vendeu 1.458 unidades, à frente do Nivus, e também do Fox e da Saveiro. Então, temos aí um Renault no meio de 4 Volkswagen. E aí, a gente vem para a tabela, vou mostrar aqui para vocês. Temos aí a Fiat Strada, vendendo 5.490 unidades, um excelente resultado. Depois temos na segunda colocação o Chevrolet Onix, vendendo 4.858 unidades. E para fechar o top 3, temos o HB20, vendendo 3.781 unidades. Agora, para ficar um pouquinho mais rápido, eu vou só falar a posição de cada carro. Temos aí o Fiat Mobi, na quarta posição. Depois temos o Onix Plus, na quinta posição. Depois temos duas Fiat. Temos o Toro e o Argo. Toro na sexta e Argo na sétima posição. Temos na oitava o Creta. Temos na nona posição o Jeep Renegade. Temos na décima o Volkswagen Gol, fechando aí o top 10. Então, temos bastante carro da Fiat e do Jeep também, que é o do grupo da Fiat. Na décima primeira posição temos o Tracker. Na décima segunda temos o Fiat Uno, vendendo muito bem. Eu nunca vi o Uno vendendo nessa... está nessa posição. Temos o T-Cross, surpreendentemente, aqui na décima terceira posição. Temos o Jeep Compass, na décima quarta. Temos o Nivo, na décima quinta. Temos o Voyage, na décima sexta. Temos o Corolla, na décima sétima. E o WRV, na décima oitava. O Kwid, vendendo muito mal, na décima nona posição. Temos o Toyota Hilux, na vigésima. Aí temos uma sequência aí de três... de quatro Volkswagen, né? Temos o Polo, na vigésima primeira. O Virtus, na vigésima segunda. O Fox, na vigésima terceira. E a Saveiro, na vigésima quarta posição. O que me surpreende aqui mesmo é o Fox, né? O Fox nessa posição. Porque o Polo e o Virtus são carros muito mais novos, com plataforma nova. E o Fox ainda consegue acompanhar em questão de vendas, tá? E pra fechar, né? O Top 25 temos na vigésima quinta posição o Renault Duster, vendendo 1.207 unidades, tá? É isso, galera. Quando fechar o mês, né? No início aí de abril, eu vou trazer essa comparação. E aí eu vou trazer um comparativo em relação ao que aconteceu aqui, né? E nos próximos 15 dias, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, galera. Valeu, falou e até mais. Mais.